O que é que se pretende com este MIND que está agora a ser lançado pela Caritas, novamente chamando a atenção para a realidade destas pessoas que chegam à nossa Europa? O MIND, que é assim um nome um pouco raro, que significa Migration, Interconnectedness and Development, ou seja, é migração, interligação e desenvolvimento, e procura fazer mesmo esta ligação entre a questão das migrações e a questão do desenvolvimento. Ou seja, não ver as migrações como um fator por si só. Como um problema, mas como uma oportunidade. Exatamente, e não só, e vê-lo como uma consequência de questões de desenvolvimento. Ou seja, se as pessoas vêm para cá é porque não estão bem nos seus países, principalmente na questão das migrações forçadas. E nos refugiados, isto ainda é mais premente, mas mesmo nos migrantes económicos, etc., tentámos perceber que as pessoas deveriam ter o direito a não migrar. Porque muitos de nós podemos migrar se quisermos. Mesmo em Portugal nós tivemos essa questão em que houve muitos jovens que emigraram na altura da crise, não porque quiseram, mas porque foram obrigados a fazê-lo, foram forçados a fazê-lo. E portanto é criarmos esta ligação entre migrações e desenvolvimento e ver qual é o papel que cada um de nós pode ter para melhorar os países de onde eles partem. E este mind também privilegia e sublinha casos de sucesso, da forma como as pessoas são acolhidas e se integram nas sociedades. E eu proponho agora escutarmos, vermos alguns testemunhos destas pessoas que foram acolhidas e desenvolvem a sua ação nos países de acolhimento. Para mim, estar em casa significa um lugar, onde estou tranquila e segura com meus três filhos. Minha cidade é da Índia, onde as minhas pais vêm, da França, onde eu moro, e da Índia, onde eu moro agora. Minha cidade é o lugar onde posso estar sempre em si. Minha cidade tem para mim Estocolmante. Minha cidade tem para mim com os homens, e minha cidade é onde eu peço a gente para mim, onde eu pulari as pessoas para a ter. Minha cidade é o lugar para mim para mim para mim, onde eu posso fazer as minhas dicas e corretas. Minha cidade é para mim, onde eu posso ir ao saco em maio, sem parar de me confiar. Minha cidade é para mim, onde eu preciso de liberdade. Minha cidade, onde eu tenho que apósito em seus filhos. para mim estar em casa é quando eu posso chegar tirar os meus sapatos e sentar-me no sofá e poder respirar é onde eu rio mais onde eu choro mais é onde eu me sinto mais segura e onde há as pessoas de quem eu mais gosto Eram imagens destes testemunhos inseridos na campanha Mind, a Caritas está a desenvolver um esforço grande, não apenas a Caritas portuguesa, mas a Caritas portuguesa articulada com a Caritas Europa, com a Caritas Internacionalis Há um grande foco nesta questão agora do acompanhamento dos refugiados que chegam Sim, não só dos refugiados mas dos migrantes, por exemplo este projeto europeu contamos com a Caritas Europa e com 11 Caritas Nacionais Europeias Vamos ter muitas ações a decorrer, uma das principais ações que nós já começámos a desenvolver é criar um estudo nacional que depois vai ser compilado num estudo europeu sobre questão de migrações e desenvolvimento em cada país Para isso estamos a desenvolver muitas parcerias Inclusive há duas semanas atrás tivemos cá os consultores europeus e conseguimos agregar na sede da Caritas 17 funcionários públicos de alta estatura De alto posicionamento Sim, peço desculpa E todos falaram abertamente sobre quais é que eram de facto os desafios que existem em Portugal E acho que ainda, apesar de se fazerem muitas coisas boas em Portugal Do acolhimento dos portugueses em termos de população ser bastante positivo relativamente se compararmos a outros países Ainda existe um largo percurso a percorrer tanto no acolhimento dos migrantes como dos refugiados É uma realidade que é necessário conhecer para também não depois se desconstruir Essas imagens negativas e de receios e de medos que às vezes as pessoas apresentam espontaneamente perante a chegada dos migrantes Exatamente, não só promover junto da opinião pública, junto dos mídias uma outra visão Uma visão mais completa, mais abrangente de qual é que é o problema Mas depois também ver dentro dos serviços que são prestados aos migrantes Quais é que são aquelas pequenas barreiras que são difíceis de ultrapassar Que dão muito trabalho para quem não fala a língua, para quem não tem às vezes uma rede de apoio Que os possa encaminhar para resolverem as suas situações Seja em termos de saúde, de educação, de outras questões E portanto é juntar toda a gente e ver onde é que nós podemos agilizar o processo Onde é que nós podemos melhorar a forma como os atendemos Muito bem, Filipe, obrigado por ter estado hoje aqui E nós continuaremos também no programa Eclésia a acompanhar esta ação da Cáritas Obrigado